O SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA COMUNICAÇÃO Como foi estar com esses colegas no dia de hoje, falando em especial da obra do Marfezoli? Olha, foi um reencontro, porque desde a Covid, há muito tempo eu não via o André, que é amicíssimo, Moisés também, que me convidou mais de uma vez em Portugal, e me chamou a Fezoli, que é um amigo meu de... Eu hoje disse 44 anos, mas ele é mais de 45 anos. Eu sou amigo do me chamou a Fezoli, da família toda, né? Então, feliz, pra mim foi um momento feliz, eu pude também falar um pouco da obra dele. Então, Luiz, ainda estamos no Novembro Negro, o mês que evidencia a conscientização da luta entre a luta antirracista, e tu comentaste ainda na mesa de abertura que teu atual tema de pesquisa é o racismo. No momento, quais os temas dentro do racismo têm te inquietado? É, eu disse o racismo que é um assunto que, digamos assim, me persegue, que eu acompanho sempre. Eu fiz um livro, o meu último livro é sobre isso, o racismo da cor, mas eu não acho que esse livro tenha, digamos, encerrado a questão, que eu tenha totalizado a questão. Pelo contrário, ela deu início. O que mais me inquieta, na verdade, é a necessidade, pra mim, imperativo, de desmontar as abordagens das ciências sociais sobre essa questão do negro. Eu cheguei à conclusão de que a sociologia brasileira, e mesmo a sociologia dita do negro, com exceção de Guerreiro Ramos, de Otaviani, realmente foram profundos em analisar as estruturas econômicas da discriminação racial, mas não toca na discriminação racial ela mesma, o próprio, que é um enigma. Porque todos nós, veja só, saímos mergulhados, nascemos do preconceito, todos. Eu sou Wittgensteiniano, eu sou professor de filosofia também, Wittgenstein é um filósofo preferido, é o meu, e Wittgenstein mostra num livro sobre a certeza, chama Sobre a Certeza, é o nome do livro dele, que, na verdade, nós aprendemos com preconceito. Quer dizer, quando a mãe diz à criança, pensa, olha, a lua é redonda, ou você não deve tocar aqui, ou pergunta por que é que não deve tocar, nem porque a lua é redonda, acredita por que é a mãe que diz. Quando o professor diz que dois e dois são quatro, você também não vai indagar do professor, ele diz, mas que dois e dois são quatro, por que não pode ser cinco? Perguntaria o espirito, não, dois e dois são quatro, e já é difícil para a criança ir aprendendo essas coisas, multiplicar, dividir, isso é preconceito. Quer dizer, antes do conceito, para ser conceito, você teria que saber, efetivamente, o que é um número, o que é que significa, e se não há outras possibilidades desse dois e dois, porque, na verdade, há, nos números transfinidos, os números, nos números transfinidos, dois e dois não é exatamente quatro. Então, veja só, nós aprendemos as verdades geográficas, físicas, históricas, com preconceito. Quer dizer, antes do conceito. E junto com esses preconceitos do conhecimento, vem o preconceito sobre a verdade do outro. Então, ter um preconceito para com o negro, sujeito negro, para quem não é negro, pode ser natural. É preciso aceitar. Se você não aceita isso, você não parte de uma verdade que você tem que trabalhar. Se o outro é tão diferente, e você aprende na escola que esse senhor é diferente, é inferior a você, é claro que é um preconceito aí. Mas você aprende. E depois você tem que trabalhar esse preconceito, tem que fazer a crítica emocional e afetiva do preconceito. Agora, essa crítica emocional e afetiva do preconceito não se faz simplesmente com a razão instrumental. Não é a razão. Não é o mesmo tipo de razão que você aprende matemática, você aprende física, você aprende química. É um outro tipo de razão. É a razão sensível. E essa razão sensível não é trabalhada na escola desde que crescemos. Então, para mim, a questão da transformação social passa pela assimilação educacional da razão sensível, da sensibilidade, do afeto. Isso é uma revolução. Curiosamente, isso só aparece, isso só aparece na minha cabeça, depois da mídia, que é o contrário disso, na prática. É o contrário disso. Porque eu me dei conta, durante muito tempo, eu fui um crítico da televisão, e sou, achando que a televisão, o conteúdo é lixo reciclado, essa expressão acho que é minha. Eu disse que a televisão é lixo reciclado. Quer dizer, é um reciclamento da cultura existente, das novelas, mas eu estava enganado, na verdade. Porque a lógica da televisão, a lógica da televisão é outra. As pessoas se ligam tanto ali, não é necessariamente apenas pelo conteúdo, é pela proximidade, aquelas histórias são afetivas, são emocionais, mexem com as pessoas, e é o afeto. Tanto a lógica da televisão não é uma lógica conteudística, racional, é uma lógica afetiva. E isso foi pouco trazido à luz, isso foi pouco vislumbrado. Então, eu estou preocupado, quando eu digo que estou preocupado com o racismo, eu estou preocupado com a demonstração da lógica dos afetos. Os afetos têm lógica. E eu acho que nós só nos relacionamos verdadeiramente quando somos afetivos, quando somos empáticos, quando somos próximos, e não diferentes intelectualmente. Senão, nós mergulhamos do preconceito e detestamos o outro. Então, é essa a minha questão do racismo, é a afetividade. Ainda falando sobre essa questão da televisão, na tua obra Sociedade, Mídia e Violência, tu escreves sobre como a mídia reflete e amplifica a violência. Além disso, tu mencionou em entrevista que o negro é um cidadão invisível. Quando ele aparece, a violência aparece também. Tu acha que tivemos transformações nesse âmbito, especialmente agora que tu comentou sobre como tu mudou de opinião em relação à questão da televisão? Eu acho que no cotidiano, falando do Brasil, falando sempre do Brasil, eu acho que mudou pouco isso. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a ascensão do discurso de aceitação do negro, da negritude, exacerbou a violência. Exacerbou. Você pega um episódio, digamos, coisa do concreto. Santa Catarina, no interior. O sujeito está abrindo, tentando abrir o seu carro. Era um Volkswagen. E a chave não dava direito. Mas era o carro dele em frente ao edifício onde ele mora. Aí passa um casal, ela dentista, e ele não sei o que, arquiteto, e acham que ele está roubando o carro. E derpela. Eles disseram, não, é o meu carro. Não deve ser, não, você não está conseguindo abrir. Mas é o meu carro. E o sujeito bate nele, ele cai, e a mulher dentista, assim, chuta a cabeça dele. Por quê? Ele só não foi massacrado, o sujeito era grande, o outro, porque os vizinhos acorreram. Eles disseram, mas ele é um morador aqui do prédio, esse carro é dele. O que acharam que ele estava roubando? Se ele estava chugando? Claro, porque era negro. Esses incidentes se multiplicam no Brasil e se multiplicaram durante a violência bolsonarista. Não sei se isso aqui no Rio Grande do Sul, mas no Rio de Janeiro, isso foi muito claro, em São Paulo. Então, a violência aparece exatamente quando o negro começou a ficar mais visível. Quer dizer, é a reação da sociedade global, da classe média, porque se sente ameaçada por esse deslocamento de lugar. Porque o racismo é isso, o racismo é uma lógica de lugar. O racismo brasileiro é você, é o negro não saber onde é que ele está. Ele querer ocupar o lugar do branco. E é a coisa mais perigosa do mundo para qualquer sujeito branco ou negro, é você dividir o seu lugar. O lugar de onde você fala, você ser dividido. quando o outro se aproxima demais e você sente que o seu lugar está ameaçado, você fica violento. Você fica violento. Então, essa emergência da visibilidade é também, tem sido a emergência da violência aqui no Brasil. No livro O Monopólio da Fala, você também comenta sobre essa concentração de poder midiático na época que você escreveu, a televisão exercia esse poder. Então, agora, com internet e redes sociais, você acha que essa lógica foi desafiada, se mantém igual? Como é que você percebe isso? Eu acho que essa lógica se intensificou. Quando eu escrevi esse livro, eu falei da violência que é você falar sem ter resposta. A televisão falava, a resposta podia ser na pesquisa. Mas é outra coisa, uma resposta estatística, quantitativa. Então, a violência é a fala sem resposta. Era essa tese do livro. Aí você diz, mas hoje você tem resposta pela interatividade. Você fala com o outro, na mídia, essa coisa. Mas, na verdade, tudo isso é controlado por um centro. É um centro algorítmico. É um centro algorítmico, que é a rede, o verdadeiro poder, está na sede, na rede de computadores, que disseminam seus algoritmos, se controla e cava o espaço para a sua fala. Eu acho, portanto, que o monopólio da fala só aumentou, só cresceu com a internet. Mas cresceu de maneira, nós temos essa ilusão de liberdade, porque esse aparelhinho aqui nos permite ler o jornal, permite falar com quem quiser. Enfim, coisas que eu só não sei fazer, mas a criança sabe hoje mais do que eu. Então, dá essa ilusão grande de liberdade, mas o verdadeiro controle do discurso e do diálogo está remoto, está longe de nós. E nós, dificilmente, podemos intervir neles. Nós não conhecemos os logaritmos que estão nos condicionando. ainda seguindo um pouco nessa temática e falando também sobre o fascismo da cor, nele, tu comenta muito sobre o racismo institucional. Por que que tu defende essa questão de que o racismo é institucional e não é estrutural? Primeiro, eu não sei direito, no livro que diz racismo estrutural, no livro do ex-ministro Silvio Almeida, ele não diz uma vez sequer o que ele tem de estrutura. E eu, como Wittgensteiniano, eu sei que Wittgenstein, que era um lógico matemático, sabe muito bem o que é estrutura e eu me permito dizer que eu também sei o que é que é estrutura. Portanto, é uma interdependência estável, formal, de elementos. Então, durante a escravatura no Brasil, havia uma estrutura racista no Brasil. Por que? Porque tinha uma política escravagista, tinha uma economia escravagista, tinha um sistema jurídico escravagista. Juntos, interdependentes, faziam estrutura. Isso era uma estrutura, essa interdependência. Com a abolição, essa estrutura acaba. O que é que fica? Fica as instituições, família, escola, exército, religião, que então passam a regular as condutas. Ora, a instituição pode ser estruturante, mas ela não é estruturada. E é dentro da instituição que se dá a luta, é dentro da instituição que se dá a movimentação. Mais poderoso do que uma estrutura lhe diz ou faz é o que a sua mãe ou seu pai lhe diz. Você é criança. Tem nada mais poderoso do que isso. Eu sei que todo filho nasce simbolicamente na morte dos pais. Quer dizer, na morte simbólica. A filha se rebela com a mãe na puberdade, depois na adolescência, o filho também com o pai. Mas essa rebelião é necessária. É a dialética do crescimento. Mas a mãe e o pai estão ali para que ele possa ter esse crescimento contraditório. então a família é fundamental. Depois a religião para quem é religioso. A palavra do padre de Deus ele sabe exatamente o que é que acredita em Deus. É o que a mãe disse, o padre disse desde pequeno. Depois a religião e a escola. Minha escola. Ora, é aí efetivamente que a cabeça se faz. Então para mim a luta antirracista não estava em estrutura remota. Ele disse, olha, pode ser que esteja na estrutura econômica. E se ele disser, realmente a economia pode discriminar aquele problema que você vai lidar com quem? Na economia? É o ministro da fazenda? Ou é a classe empresarial? É muito remota. Pode ter uma influência invisível, mas não concreta em cima de você. Concreta em cima de você é família, religião, escola, exerções, todas as instituições. Então eu estou preocupado com a concretude, com os relacionamentos interpessoais. Eu quero saber na proximidade quem é você para mim e eu para você. Você está comentando bastante sobre a questão da aproximação. Na sua fala de abertura ainda você fala dessa relação dicotômica entre direita e esquerda no Brasil. e também essa linha tênue da monstruosidade que você considera que está presente em ambos os lados. Nesse Brasil polarizado, como é que você vê esse momento atual do país em que a gente tem agora revelações sobre planejamento de golpe, planejamento de assassinato? Como é que você percebe isso? Nós estamos em um período de percepção de emergência dessa bestialidade. Marfesoli usou a palavra bestialidade e monstruosidade. Eu acho que o governo passado, o governo Bolsonaro, independente, não é ter sido de direita, de outro lado, é um governo de monstruosidade. Desde antes da eleição, antes de se eleger, diz, eu gostaria, acho que o Brasil resolveria de saída se a ditadura tivesse matado 30 mil pessoas. Pensa só, você não pode não levar a sério uma frase dessa e dizer que é uma besteira, você que falou coisa, 30 mil pessoas mataram. E coerente, ao longo de força dele, com esse discurso de extermínio do outro, o que levou ao incremento de violência na sociedade brasileira, depois com a liberação de armas, gigantesco. Uma fala dessa de quem está no topo do poder, por mais imbecil que seja, no ar bobo, é permissiva. dá uma permissividade. Você se sente autorizado a bater, autorizado a matar. O que eu chamo de monstruosidade, veja só, o monstro não é alguém que você desconheça. O meu, o Frank Stein, o doutor Jack é o Frank Stein, o monstro é um conhecido que eu desconheço. o que se viesse, digamos, se fosse do outro planeta que baixasse o disco voador com a forma esquisita, eu não poderia chamar de monstro. Eu diria um outro, é um alien. Lá no planeta dele, a forma dele é essa, não é monstro. Mas o Frank Stein é um monstro. Por quê? É um homem, é um ser humano, portanto, não ser humano que eu conheço, mas que eu não reconheço inteiramente como homem. Portanto, um conhecido que eu desconheço é um monstro. Ora, o vizinho ou o próximo que acha que é possível exterminar fisicamente o outro, por exemplo, nesse golpe agora, uma monstruosidade, dizia, olha, eu matava, eu queria matar o Lula, o Alexandre Moraes e o Alckmin. que eu matava. É a primeira vez na história do país que um golpe se planejou querendo matar os presidentes. Nem em 1964 eu não ouvi isso. Matava depois em combate, não sei o quê, ou exterminava o comunismo, mas não se planejou matar de ângulo. Eles queriam matar por quê? Por que queriam matar? Porque não se trata de política, não se trata de esquerda, não se trata de direita, porque o golpe passado, os golpes passados, o anticomunista passado queria matar no jovem, matar a ideia de esquerda, matar na pessoa suas ideias de esquerda. Esse aí não queria matar pessoas, queria matar pessoas. Você só pode entender isso, não tem graça isso, não tem nenhuma brincadeira, você só pode entender isso, de nenhuma lógica, não sociológica, não filosófica pura, mas a lógica do Marquês de Sade. Você tem que ler dois livros de Sade, a filosofia de Sade, depois Justine, para você entender qual é a lógica do sadismo, digamos, o gozo de fazer mal ao outro. Tem um gozo, tem um gozo. O torturador literalmente goza fazendo mal ao outro. Essa lógica do morticínio, do extermínio do outro, foi a lógica que se disseminou. Isso é o que eu achei mais grave. Ainda sobre os atos golpistas, para finalizar, então, como é que você vê essa investigação da Polícia Federal e você acredita que o Brasil vai conseguir punir de fato as pessoas que atentam contra a democracia? você falou uma coisa certa. Eu jamais pensei em minha vida que eu iria elogiar polícia alguma. Eu sempre estive do lado de cá com a pedra na mão quando eu era adolescente. Eu era muito briguento. Mas eu tive que fazer um elogio a essa instituição chamada Polícia Federal. porque, veja só, penso que pegaram um deles mesmo que estava no meio. Mas, segundo, a Polícia Federal mudou. E eu vou lhe dizer, eu tenho alunos da época que hoje estão na Polícia Federal. Fizeram um concurso. O recrutamento do Policial Federal hoje é nas universidades. Aí você diz, será que a Polícia não corrompe e não transforma? Não necessariamente talvez a Polícia Civil comum, mas essa aí é uma Polícia relativamente nova. E eu acho que a presença de universitários ali, a presença de gente da academia é diferente. É difícil. Você não pode pegar um estudante que saiu da escola, eu sei porque eu conheço alguns, e dizer, olha, você vai lá e você vai torturar aquele banheiro. Não existe tortura. É uma instituição diferente, portanto. Então, é uma instituição que faz a mudança. Essas investigações são investigações minuciosas que demoraram anos. Quando eles vão prender, não tem mais aquele negócio de o bandido de lá atirando ou não, a presença está ali porque é aquilo. Eu acho, portanto, que é um exemplo, um bom exemplo da Polícia Federal hoje, de como uma instituição pode, pelo menos no momento, ser transformadora. eu acho que vão sim. Eu acho que vão até o fim. Agora, se a justiça, essa camarilha de juízes e procuradores vai estar à altura disso, isso aí eu já não acredito tanto. E assim, a gente encerra a nossa entrevista com o Muniz Sodré. Muito obrigado pelo teu tempo, Muniz, pela presença, por ter aceitado o nosso convite. a gente te deseja um bom resto de evento. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado. 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 Obrigado a você.